Meu caro amigo internauta, eu estou viciado e encontrei um jogo sem querer que eu estou completamente viciado. E eu vim compartilhar isso com vocês porque eu acho que é o jogo mais feliz da minha vida, a semana mais feliz da minha vida desde que eu descobri isso. O que acontece? Graças ao web influenciador Kaique, quem conhece aquele vídeo dublado que ele faz, eu encontrei um jogo que é o Song Pop. Do que se trata o Song Pop? O Song Pop é um joguinho de acertar músicas que aparecem em segundos e tem algumas dinâmicas dentro do jogo para que seja atrativo. E aí, pois bem, eu fui baixar. Falei, bom, pelo nome deve se tratar de música, eu fui baixar. Irmão, tu entra nesse trem e tu nunca mais sai. Tu fica aqui eternamente. É o jogo mais, mano, eu estou assim, tipo, cara, eu não aguento mais, mas eu estou muito viciado. Então, a partir de hoje, o Song Pop faz parte da saga gamer. Primeiro porque eu preciso apresentar a maravilha que é esse jogo. Segundo que eu desenvolvi minha saga dentro dele. Por que? E você vai entender comigo. Dentro dele, isso tudo aqui, gente, é solicitação, tá? De partida, eu vou explicar já já. Dentro dele, a gente tem playlists. Cadê playlists? New release, enfim, a gente tem playlists diversas. Playlists de artista, playlist pré-definida, de hits. Tem até música brasileira, vocês não acreditam? Não aparece aqui, essas são as minhas. Tem até música brasileira. Olha isso, tem axé, tem... Eu vou coisar todas elas. Aí, o que que acontece? Você vai... Naquele mesmo estilo que todo jogo tem de estrelinhas, aqui você consegue crescer dentro de cada categoria. Ou seja, vou exemplificar. Aqui na categoria da Undirection, por exemplo, que eu sou muito fã e todo mundo sabe disso, eu peguei 4 de 5, vamos dizer assim, estrelinhas. Até salvei aqui. Eu peguei 4 de 5. E isso aqui vai crescendo conforme você vai acertando as músicas dessa categoria, desse tema, enfim. E aí, dentre as sagas que eu desenvolvi, eu vou chegar às 5 estrelinhas na Undirection e ganhar meu selo de muito fã. Porque você ganha selos conforme você acerta. Qual que é o objetivo do jogo em geral? Tem esse, que é você escolher suas playlists favoritas e crescer dentro delas. Ah, conforme você vai ganhar estrelinhas, mais músicas disponibiliza. Então, você tem mais música para acertar. Dentro daquele tema, tem o modo festa. Que tem festas que duram 24 horas. E aí você fica num ranking. Cadê o placar geral para vocês verem? Nossa, esse aqui eu estou péssimo. Não vou mostrar esse não, peraí. Mostra o do que aquele ali eu estou perdendo feio. Gente, como é que eu volto lá para frente? A festa que eu estava jogando ontem era Great Pop Toons. Red Pop, né? Enfim. E aí, conforme você... Você disputa sempre com 5 pessoas. E aí você vai ganhando ponto. Cada intervalo... Tipo, ele está vendo? Recompensas, 26, 50. Cada intervalo de posição que você fica, quando acabar a festa, dentro de 24 horas, você vai ganhar o que está sendo ali. Então, por exemplo, se eu ficar... Eu estou em 20º. Se a festa acabar e eu ainda estiver em 20º, enfim, entre 11 e 25, eu vou ganhar 5 ingressos que servem para poder participar das festas. Não é ilimitado. E 25 moedas. Os ingressos ficam aqui em cima. Você pode ver anúncio. Não, eu cliquei no anúncio. Mas você pode ver anúncio, que aí você pega um ingresso a cada 5 minutos. E quando você ganha alguma posição, você já entendeu, né? Pois bem. E aí, enfim, eu tento fazer as festas, mas é mais difícil. E tem esse objetivo principal, que é mais ilimitado, de categoria, de playlist, né? Que eu achei puta interessante. E eu fiquei mais feliz ainda, porque tu pode crescer dentro daquele troço. É muito legal. E aí você desafia pessoas. E aí a pessoa manda uma tecla... Esse aqui, esse joguinho aqui, tá aqui, ó. Novo desafio e tal. Você pode escolher aleatório uma playlist sua. Aí ele pega uma pessoa aleatória que tem a ver e manda pra você. E aí você disputa com ela. Olha o delay que tá havendo ali, três dias depois. E aí você disputa com ela. Aí, deixa eu fechar aqui. Aí, a pessoa vai te mandar uma playlist da preferência dela de volta pra disputar com você. E aí você responde e vê se você acerta mais rápido do que ela e tal. Tem isso. Vocês vão ver junto. Eu vou mostrar. As músicas, elas vão aparecendo por velocidade, né? Então, abriu já? Abriu, né? Jumento. Então, você tem que ser rápido pra poder conseguir ganhar ponto, entendeu? Não é só acertar a música. Tem que ser mais rápido que o coleguinho e tal. Isso tudo a gente vai ver jogando. Esse primeiro episódio, além de mostrar o meu desespero, eu vou alimentar minha saia da Undirection e jogar uma partidinha lá do da festa, se der tempo. Tá bom? Eu espero que não fique com delay. Acho que vai ficar aquele delayzinho que eu já apontuei pra vocês. Mas vamos ver no que vai dar. Acho que eu vou tirar do coisa aqui, do cabo, e se der delay, eu vou tirar do cabo. Vou tirar do Wi-Fi e botar no cabo. Esse é perdão e o Direction. Ele vai catar uma pessoa aleatória. Já está dando delay. Vocês não estão vendo, né? Mas a música está saindo. Sem mistakes. Aí você vê ali, a pessoa ainda não está jogando. Você está enviando pra ela, entendeu? Aí ela vai receber e vai disputar com seus acertos no seu tempo. Eu vou tirar do cabo e botar no fone aqui, no microfone, pra vocês ouvirem. está tendo corrida do ouro. Ai, que legal. Deixa eu botar... Ai, vai quebrar o computador jumento. Deixa eu botar no cabo. Ai, vem cá, internauta. Ai. Vou botar no cabo porque o som sai, mas o vídeo não sai, não. Genial. Esse recurso de espelhar a tela no computador está a 10. Queria agradecer os envolvidos. Ouviu, né? Um tanto. Sinal de que estão chegando. Vem aí. É... Ai, eu tenho que descobrir como é que está. Aqui. Cara, é escroto de viciante. É escroto. Porque você joga uma pra você falar. Ah, vai jogar uma. Depois você joga duas. Depois você joga três. Depois você joga... Quando você perde. Acabou a sua vida. Ontem quase que eu não durmo jogando essa merda. É muito viciante. Vai, minha filha. Abre aí o trem. Cara, é absurdo. Esse negócio da Underection ontem eu estava com duas estrelas. Ontem de madrugada. Aí eu fui, 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 fui. Já estava em quatro. Gente, eu estou doente. Alguém me tira desse jogo. É muito maneiro. Sai daí, porra. É muito viciante. Ah, e tem um negócio que é VIP. Que obviamente tem anúncios e coisas pagas e nenhuma novidade, né? Pois bem. E aí vai, minha filha. Quando é que está aí o trem? Já não botei? Vai abrir? Espero que abra. Tem o... E conectar? Vai isso. Escolhe o meu só. É, muito bem. Tem o modo pago. Custa R$16,99 para te dar acesso ilimitado a playlists, essas coisas. Aquele rolê, né? Agora foi. E aí temos temos coisas maravilhosas, assim, de... Você não ver anúncio já é bem interessante, né? Porque anúncio é chato pra caralho. Dentre coisas do isso, muito bem. Dentre coisas do tipo, cara, é... É tipo assim, eu perdi minha vida. Alguém me salva. Eu visei o Thiago também. Ele baixou ontem, ele quase que não dorme. Eu querendo dormir, ele não dormia. A gente... Acabou. Acabou a nossa vida, acabou o casamento. Diversão da quarentena. E é... Cara... Maravilhoso. Baixa, hein? Eu tô aqui ajeitando o telefone porque... Descassetou tudo, né? Fica do cabo. Enfim, vai biometria. Cadê? Vai joguinho. Eu vou ouvir o som pelo microfone agora, né? Muito bem. É... Abre aqui, porra. Eu tô como se fosse ao vivo. Não precisa ver que eu não tenho saco. Aí vamos mais aqui on direction pra alimentar mais um pouquinho. Cadê o som, amado? Isso. On direction. E vamos D. Sempre a hora aqui. Ah lá, tá vendo? Que mostra segundos. Agora se você tem 2.1. Night Shanks, 1.7. That's on Gather. Um segundo. Ele é preciso, tá? Ele conta certinho em seus segundos. Aí eu fui. Eu vou responder... Tá aqui o próximo desafio? Eu vou responder as pessoas que mandaram o desafio pra mim. Você foi desafiado em Corações Rotos por Daniel. Tá bom. Aí faz o quê? Vai vir uma música completamente Corações Rotos. Vai vir um monte de música espanhola, não sei porra nenhuma. Nossa, menor ideia. Música. Não faço a menor ideia. 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 Gente, filho da puta. Aí o que acontece? Você pode mandar de volta uma playlist pra pessoa. Assim, fica essa jogatina entre você e a pessoa. Tá tomando, certo? Aí fica esse joguinho, sabe? Você disputou com a pessoa constantemente e tal. E aí o que eu vou fazer agora? Quando um filho da puta me manda uma playlist assim, eu mando de volta uma playlist também específica. Porque geralmente eu mando pras pessoas. Quando eu não tô disputando Under Action, geralmente eu mando pras pessoas pop, rádio pop, que é a música que todo mundo conhece, sabe? Sam Smith, essas músicas que tocam em rádio. Mas quando o filho da puta não é o porra. Quando o filho da puta faz isso, eu mando pra ele uma playlist muito louca de volta. Tipo Under Action, uma coisa bem específica. Só que ontem eu descobri que tem música brasileira. Então o que eu faço agora? O que acontece? Vem uns gringos, eles mandam pra você música tipo country, coisa que só eles ouvem. E aí eu falei, ah é? Agora que eu descobri que tem brasileira, eu vou começar a mandar música brasileira quando as pessoas mandam essas coisas específicas. Ele mandou a espanhola, eu vou pegar aqui, como quem não quer nada, vou botar axé. Ele que lute. Eu amo axé. Eu sei quase todas. Vamos lá. Tá dado novo. Luta, meus filhos. Na manteiga. Luta, meu filho. Que música é essa, gente? Acho que é som... Não, não... Ih, não faço mais uma ideia. Eu queria... Eu queria... Eu vou reivindicar. Alô, pessoal do Song Pop. Cadê a playlist de Ivete São Paulo? Específica. Eu sei todas. Aí eu mandei pra ele, Ivete. Ivete não, axé. Ele que lute. Netinho, eu quase não sei. Gosto, amo jogar com axé. Faz essa gentileza. Ontem o Thiago jogou no meu telefone e botou... Não gosto pra Dua Lee. Tô quase batendo ele. Esse aqui eu mandei um Direction pra ela. Aí vamos ver o que ela mandou pra mim. Top Heed 2017. Tá vendo? Já uma pessoa que tem bom senso. O Thiago tá vindo embora. Ela acertou mais rápido. Fudeu. Peguei mais rápido. Essa aqui. Fico nervoso. Eu vou ligar o negocinho do botão pra vocês verem. Nossa, a menor ideia. Ela também não acertou. Ganhei. Aí eu vou mandar a pop pra ela de volta. Deixa eu só botar um negocinho do dedo aqui. Pra vocês verem onde que eu aperto exatamente. Tem um sinalzinho de dedo, né? Aqui do Android. Eu não lembrava disso. Uma Stratoc. Pronto. Adoro essa bolinha. Escolher uma playlist. Aqui, ó. Eu vou mandar pra ela... Qual que eu tô jogando muito? Que eu gosto da rádio. Aqui, ó. Modern Pop Radio. Aqueles que não falam inglês. Dois. Um. Vamos. Esse vídeo tem a Foz também que sai do ar. Não é. Por quê? Por causa de monetização. Porque é música, né? Eu não lembro. Eu sou insuportável com música. Por que que eu amei tanto jogo? Porque eu amo música. Eu sei o nome das músicas. Essa aqui também foi uma que respondeu meu under action. O que que ela mandou pra mim? Babi B. MPB. Ela é brasileira. Mandou MPB. Quando se encanta todo mundo, pode... Quem não gosta do... Essa é a menor ideia, amor. Algo que é isso. Larigador. Que isso? Eu não apertei ali, não. Eu apertei certo. Eu apertei certo. Como se fizesse uma puta de uma diferença. Eu perdi de lavada pra ela. Mas tudo bem. Eu vou mandar pra você... Ela gosta de MPB. Eu vou mandar pra ela uma música brasileira. Mas eu vou mandar música brasileira normal. Eu vou mandar playlist. Gente, tá uma playlist. Brasil 2000. Toca, tipo, latina. É maravilhoso. Olha as músicas. Seu Jorge. Vitor e Léo. Metade de mim. Festa no AP, latina. Ganhei a categoria. Ganhei mais um amor maior. Espero que ela saiba. Muito bem, minha filha. Você que lute. Vamos ver quem mais. Gosto, amei. Deixar um café. Deixa eu ver quem mais. Não vou comprar a playlist, garoto. Eu tenho VIP. Mandei um Direction e ganhei. Parece aqui. Ela mandou Hip Hop. Ah, você mandou Hip Hop? Eu vou mandar a Xé pra você. Me aguarde. Sabe que eu não sei Hip Hop? Que palhaça. Palhaça. A vingança eu tenho. Eu sou ridículo. Eu me vindo das pessoas. Eu não sei as minhas. Não adianta. Estou chutando. Vou mandar a Xé pra você. Vai. Responde aí, palhaça. Se bem que ela é do braço do norte. Às vezes ela sabe. Me mexe pro ar. Quebra, quebra, sim. Não se fala. Pode, pode, pode. Rir de mim. É quebra. Acabei de botar. Olha. Tinha embalada. O Nodum, garoto. Tá louco? De nexinho. Coisa insuportável. Olha isso. 9 segundos. 0.9 pra Babá do Novo. 0.9 pra Lodum. 1 ponto. O meu mais alto foi menos 2 segundos. Eu sou insuportável com a Xé. Eu sei tudo. Essa aqui eu também mandei uma neorexion. Que eu fiz a saga ontem à noite. E deu. Eu ganhei. Agora eu tô ganhando. Aí ela mandou o que pra mim? Esse é o Top Hit. Mandou uma música normal. Porque ela tem bom senso. O que é que eu mando o Top? Hit on line. Ai, que legal. Apertei mais rápido. Apertei mais rápido. E ela. Passei. Ganhei, ganhei. Ganhei. Ih, é. Aqui eles me xingam as pessoas jogando. Aí eu vou mandar pra ela. A... A Modern Pop. Que é bom senso, bom senso. Foi ridículo, não mandou ridículo. Entendeu? Eu sou escuro. Como temos a música? Forever. Nossa. Buguei. Rihanna. Blackface. Ritiquilência. Samba e galera já chinei. Eu ia dar uma bugada. Eu ia dar uma bugada. Às vezes eu ia dar uma bugada, tá? Vamos pro próximo. Flávia Carolina. Mandei um direction que eu tava fazendo a saga. E ela mandou... O som do track de filme. Eu vou errar todas. Eu sou péssimo de filme. Eu quase não vejo filme. Não é isso. Aquele chutão roletou. Saber nem que essa música tava lá. E pra ajudar ainda vem as músicas do filme em inglês. O nome do filme em inglês, eu acho. Eu vou mandar pra você... Normal. Pra ver se você tem bom senso. Vai, Flávia. Aqui de São Paulo. Bicho Flávia que tá assistindo a gente. São Caínas. São Suíte. Dizigado, né? Será que é uma mina? Vamos pro próximo. Isso aqui, o Thiago jogaria na grande com ele. O que ele mandou? Country. Ah, você mandou country? Me aguarde. Vai receber um axé. Pra deixar de ser palhaço. Vai receber um axé pra deixar de ser palhaço. Vamos lá. Não! Não. Mas tudo bem. Então não, pára-te. Não fiz minha vingança. Eu aperto o botão errado. Que vergonha, meu Deus. Eu nem ouvi, né? Eu chego até nervoso. O que eu fiz? Ptei expressão. Deixa eu ter... Eu fiquei decepcionado comigo mesmo. Eu mandei Troy Civan pra essa menina aqui. Ela mandou pink. Ah, tudo bem. Você tá... Não tá errado. Eu faço a melhor ideia. Mas tudo bem. Essa música é da aula? Meu Deus. Ganhei. Não sei nada de pink que eu ganhei. Vou mandar pra você uma direção. Lute. Você que lute, Rachel. Beijo pra você que tá assistindo. Opa, não precisa ter café, não. É. Ah, agora te viro. 1.1. Stand-up. Hoje chega buguei. Tem umas horas que vai, tipo... No meio da música e você que lute, pra adivinhar. Tá num instrumental eterno, que não tem nada com nada. E você que lute. A do Troy é melhor. Vem tudo igual. As músicas do Troy é tudo igual, né? Perdi você. Eu perdi pra você? Tá de rádio? Isso aqui foi... Não, tem nada errado. Ah, isso deve ter sido o Tchaco que jogou no meu celular. O que você mandou pra mim? Pena aquele disco? Me aguarde. Me aguarde. A vingança vem. A vingança vem. Eu faço ideia, eu adoro ele, mas não sei não dar música. O que eu mandei pra ela? Nem lembro. Eu sei que eu vou mandar de volta é Brasil 2000, pra deixar de ser besta. Eu fiz quanto? Nossa, eu fiz pontuação mais alta, bati recorde, socorro. Caralho, o mai... Que meu Deus, eu fiz 1.2. O maior que eu fiz, eu fui... Meu Deus, que horror. Eu sou o meu preferente. Eu ganhei dessa aqui que eu mandei uma direct. O nosso telefone chegou insuportável de notificação. Por causa... Todo dia ele vai avisando. 2000 Radio Reads. Tá, vamos ver. Não é Candy Shop, tá louca? Ela que lute, vai mandar de música atual pra ela ver, pra não ser ruim com ela. Cadê? Não, Jumenta. Cadê? Sumiu, ela não tá salva. Como é que é o nome? É Radio... Acho que é Modern Pop Radio. Salvar. Eu não sei salvar a espécie. Tava aparecendo lá pro Tabela. É a Cristina, ela é de Belo Horizonte. Um beijo, Cristina, tá assistindo a gente. Tô te jogando, tô te jogando. Tô te jogando. Tô te jogando, pelo amor de Deus. Não, foi automático. Eu fui com uma voz, eu aperto porque eu fiquei botando. Ai meu Deus, essa aqui o Thiago mandou, foi o Thiago que jogou, mandou a Dua Lipa pra ela. Não tem um comigo de mim, não, moço. O Thiago botou errado, eu gosto de Dua Lipa. Aí ela mandou músicas de 2010, vamos ver. John Legend. Você mandou 2010? Tá. Acho que não, né galera, deve ser o significado. Tem uma playlist ótima aqui, que ela vem escrita assim. D, tipo de, inglês sabe? D song, bem entre aspas. E você olha e pensa assim, tipo, ah, são as músicas. São todas as músicas que começam com D. Então, tipo, D, A, Team. D, qualquer coisa que começa com D. Só aparece a música assim. Eu falei, meu Deus, eles levaram ao pé da letra o negócio. Socorro. Ai, quem é que tá mandando mensagem, hein? Ah tá, se foda-se você. Eu vou mandar pra ela, Modern Pop. Eu falo de qualquer coisa, Modern Pop. Em inglês, nada. Você não lembra essa música? Pão estéreo. Modern Pop, pelo amor de Deus. Você vê, a minha diferença vinha. As músicas internacionais eu ainda dou uma variada. Ganhei da Dona Rosane V. Comandante uma direcção. Ela deve ter mandado um troço muito... Pop Chart de mil e oito, novecentos e sete e dois. Me aguarde, Dona Rosane. Me aguarde, Dona Rosane. Você nem paga, Dona Rosane. Vagabunda, Piranha. Masterhead de Coeruna. Cadê Axé? Vai receber um Axé pra deixar de ser palhaça. Tomar no furo, mano. Rit, nossa. Você é igual da casa do caralho. Não dá, não dá. Não dá, não dá. É raçando? Eu tava raçando, na verdade. Chica de com a banana, pelo amor de Deus. Senhora Clute, Dona Rosane. Vamos ver aqui quem vai render. House. Esse aqui foi o Thiago que mandou pra ela. Vamos ver quem foi. O que ele mandou de volta. Boston. O que é Boston, garoto? Ah, é? Você vê que eu não posso brigar com ele, não. Foi o Thiago que fez. Eu pego a mesma coisa pra sua. Porra, burro. Nem pra acertar. Eu ainda ganhei o auge. Vamos ver. Vou mandar pra ele o Modern Pop. Pra não ficar... Que eu não sou ruim. Vai mostrar que eu não sou ruim. Não fez maldade, eu faço maldade. Será? Pelo amor de Deus. Faltam dois minutos pra acabar o desafio do Ouro. Meu Deus. Nem sei o que ganho. Vocês não fazem a menor ideia. Vou descobrir quanto pra vocês. Hard Rock, me aguarde, venha aí, Axé, venha aí. Eu vi que era mais resultado da pessoa, pelo menos eu ganhei o ponto. Ah, vá a merda agora aí, olha lá. Bora, para dar resposta. Ainda ganho o ponto na categoria, para o achar de ser besta. Vai receber um Axé, para deixar de ser besta. Eu canto, que eles apertam o botão. Então, diga que valeu. O jovem não sabe cantar. Próximo desafio. 1 minuto e 28 que eu tenho. Tiago mandou dias em libra esse cara aqui. O que que mudou de volta? Essential Rock. Tá, ele não fez de maldade. Eu tô na resposta da pessoa. Caralho. Essa eu sabia. Porra, nem pra acertar? É, aí eu não perco ponto pelo menos. Não dá pra ele um pop aqui, pop radio. É um V. É meu café. Nossa, essa música é old. Nossa. Cada descoberta que você faz aqui, tem música que já lançou há muito tempo, que a gente nem lembra. Essa aqui eu mandei try. Caralho, ainda dá tempo de pegar. Caralho. Pop Superstars. E quem que vem? Ai. É música normal. Meu Deus, eu empatei com ela. Alguém ouviu isso? Eu empatei com a mulher. Socorro. E a ganhou de mim, né filho? Mas tudo bem, a gente vê as disputas justas. Acabou? Vou mandar pra ela, tá? Zero, zero. Acho que eu ainda posso mandar de volta. Dois. Um. Vai. O que que eu ganhei com isso? O que que eu ganhei com isso? Uma vez dos seus. Bônus diário. Não. Eu devia estar sabendo. O que que eu ganho? Não. Não. Tá aí o que eu li aqui. Algum motivos. Deixa eu ver se tem. Abre meu filho. Eu tô apertando. Tá. Vamos jogar a festa. E aí. Chega desse vídeo. Já foi. Great Pop Tunnel. Deixa eu jogar uma partida da festa pra ver se eu subo. O negócio da festa é que ele escolhe uma playlist aleatória. Dentro da categoria. Então ele puxou. Hits. De 1990. Eu que lute. É ingresso jogado fora. Fala menor, velho. O problema é que isso aqui não tem como acertar pelas pessoas. Esse é o problema. O dinheiro jogado fora. Nem adianto. Que eu quase não subo. E o pior. Que eu mais vejo é que as pessoas não acertam tanto. Olha lá. É o terceiro. Mas tu vê que ninguém acerta. Eu erro. Mas ninguém acerta. Então tá todo mundo errando. Aí tipo. A pessoa que fez mais pontos fez 666. É ridículo. Tem que ver as categorias. Que é disputada de verdade. Deixa eu ver como é que seria. Aí eu ganhei. Eu subi duas categorias só. Tô vendo que vai acabar nisso aqui. Falta nove horas. Não tenho nem como. Meu que putz. Ah, eu posso pegar mais de graça aqui. Por um anúncio. Fica quietinho aí. Menina, mas viu como é que é vicente essa merda? Tu vai jogando, vai jogando, vai jogando. Já passou 30 minutos aqui. É maravilhoso esse jogo. E esse anúncio pago aqui dentro do meu vídeo. Ninguém tá me pagando pra fazer esse anúncio. Google, repassa o AdSense pra mim. Menina, é loucura esse jogo. Eu amei. Eu tô muito ficando. E aí vai ter. Eu vou crescer em cada categoria. Eu vou fazer vídeo só de Axé. Vou fazer vídeo de isso aqui. Eu fiz esse primeiro pra mostrar um pouco de cada coisa. Vamos lá. Agora sim vamos fechar. Ganhei em graça. Obrigado. Vem uma categoria decente. Não, minha filha. Eu quero jogar. Ué, minha filha. Cadê o ingresso que eu acabei de ganhar? O chão no cu? O que é isso? Ele não computou meu ingresso. Denúncia. Vocês viram? Ué, minha filha. Cadê o ingresso? Acabou de me dar. Eu estou sendo sabotada pelo jogo. Gente. Gente, eu tô chocado. Ele coisou meu ingresso. Ah, não. Vamos jogar lá. Que triste agora. Eu vou jogar o normal lá pra poder encerrar o vídeo. Sacanagem. Porra, brincadeira. Caralho. Que filha da puta. Vamos jogar aqui uma de alguém aqui que mandou de volta. Deixa eu ver. A Joana. Mandou o que, ô? Arrombada. Eu perdi pra você. Eu sei. O que você mandou pra mim? Black Shell. Black Shell. Tu vai vencer o Black Shell. Eu tô dentro do teu rabo. Já, já. Vai receber a Ivete Sangal pra deixar de ser besta. Bora, minha filha. Carrega isso logo. Black Shell. Black Shell. Black Shell. Eu indo pela resposta dela porque ela é mágica. Não queria ter desbloqueado, não. Onde esse cara? Mano. Deixei ele no cu. Vai receber um Axé Bahia pra deixar de ser retardada. Bora. O que aconteceu aqui? Acho que eu pertenço e queria ali embaixo, né? Tem uma reivindicação. O pessoal do Just Dance tinha que fazer um Just Dance de Axé. Que música? Essa é a menor ideia, essa. É a menor ideia, essa não sabia? Não é isso. Gente, isso foi o Song Pop. Estou revoltado que comeram o meu ingresso. Muito obrigado pela sua incrível participação e colaboração. Vem aí. Mais uma coisa pra gente jogar junto. Estou adorando. Eu vou passar a fazer lives. Cadê o mouse? Eu vou passar a fazer lives. Também. Que aí eu gravo já ao vivo. Mas isso aí eu vou ver em outro dia. Mas, muito obrigado. Você que assistiu, inscreve-se. Likes. E vem aí. Ai, gente. Cara, eu amei. Se eu soubesse que eu podia fazer... Se eu tivesse me ligado, eu podia fazer só jogo. Estava feliz da vida. Beijo. Fica com Deus. Até qualquer hora. Fui. Legenda Adriana Zanotto